O Brasil tem que ser visto como um todo, né? E o Brasil sempre foi muito trabalhado no Sul Maravilha, como dizemos aqui no Nordeste. E, quer dizer, essa iniciativa é fundamental, porque é a partir da política, do debate político, da organização política da sociedade, que vamos combater essas desigualdades regionais e dar ao povo brasileiro como um todo sua autoestima para avanços que nós conquistamos, grande parte, nesta pouco mais de uma década, mas que precisamos avançar muito mais, para um equilíbrio regional, para igualdade de gênero, de raça, de enfrentamento de questões fundamentais como essa no Brasil. E está de parabéns à fundação por compreender isso e é isso que esperamos, claro, de uma fundação como a PCO Abramo, no sentido de compreender o Brasil e de construir esta ideia de um Brasil só, sem essas divisões discriminatórias que ocorreram ao longo da história brasileira.